Lavadora Electrolux Turbo Economia 6kg, modelo LTD06. Ela vai estar lavando uma carga de jeans. Vamos lá? Para lavar essa carga, ela tem dois programas que fazem duplo enxágue e tem a mesma duração de 38 minutos. São eles, o normal com reutilização dos enxagos e o pretas e coloridas. Eu vou estar utilizando pretas e coloridas. Vou colocar em nível, acho que o baixo dá, os níveis dessa máquina é bem alto. Vou estar abastecendo o dispenser de amaciante com amaciante UAU Rosas e Sedução. Eu acho que é o único UAU que eu não compraria novamente, porque eu não gostei do cheiro dele. É bem enjoativo. Não achei nada gostoso. E o sabão eu vou estar utilizando o Tide HE, High Efficient. O dispenser espirra um pouco de água na hora que ela começa a encher. O sabão eu vou jogar direto ali. Nível baixo o suficiente. Um pouquinho mais de sabão. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.